Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha. Aqui pela Rádio Gaúcha, neste sábado que tem Grenal, hein? Tem Grenal. Um Grenal que pode decidir aí quem é que vai ser o campeão da fase classificatória. E um Grenal que ainda não se sabe o que vai acontecer, se os dois vão com força máxima. Porque o Grêmio, afinal de contas, tem um jogo super importante no meio da semana pela Libertadores. O Inter ainda testando jogadores. Mas enquanto o Grenal não chega, eu tenho hoje um convidado que, olha, eu acho que já está causando paixão. Porque ele apareceu, é jovem, apareceu. Fez aniversário, aliás, essa semana aí, dia 1º de abril. E o cara tem tudo, tudo, tudo que se exige para quem joga numa posição tão complicada. O homem é milagroso. O homem fez defesas espetaculares. Caiu no gosto de todo mundo. E fez até o presidente Romildo Bousan, pelo menos no momento, arquivar a ideia de buscar goleiro. Breno, que prazer te receber aqui no Paredão, meu amigo. Fala, Guerrinha. É um prazer enorme estar falando contigo aí. Obrigado pelo convite. Muito legal estar participando. Breno, como é que começou na tua vida o assunto futebol? Tu era estudante e daqui a pouco... Ah, eu não vou fazer medicina, engenharia, eu gosto é da bola. Foi assim, não? Ah, na verdade, acho que começou assim como todo moleque. É, eu sempre gosto de jogar futebol, eu não fui diferente. Comecei no futsal, assim, bem novinho, assim, como criança mesmo. Acho que eu tinha uns sete, oito anos na escola. E daí fui crescendo, fui gostando, depois fui pro campo, ainda na linha. E depois um dia faltou goleiro no treino, acabei indo pro gol, porque eu era maior que todo mundo. Acabei gostando e tô aí até hoje. Ah, tu começou na linha. Foi, foi. É, e dava conta do recado também na linha ou era melhor? Ah, eu não fazia nada diferente, mas também não complicava, né? Ah, sim, tu fazia o que tinha que fazer, né? É, isso aí. Tu é paulista de Sorocaba, é isso? Isso, isso aí. Tá, e como é que tu foi descoberto? Quem foi o cara que botou os olhos em ti? E disse, olha aqui, ó, vamos fazer um teste, vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer. Quem foi? Quem foi o autor dessa? Então, eu comecei na escolinha lá de Sorocaba, escolinha de futebol, e daí, é, o treinador na época lá era o João Paulo, João Paulo Cavalcante junto com o Neomar. E daí surgiu uma época que teve uma peneira, assim, lá no Desportivo Brasil, né, clube que é de Porto Feliz, ali perto de Sorocaba, e daí ele levou eu e mais uns meninos pra fazer o teste, e daí a gente, todo mundo acabou passando, e era uma época que eles chamavam de monitoramento lá no Desportivo Brasil, que você ia lá toda semana junto com muitos outros meninos que estavam também nessa, sendo monitorados, e tu ia toda semana e treinava, e nessas, nessas semanas eles iam cortando alguns, né, e eu passei o ano de 2012 inteiro indo pra lá toda semana, e no final do ano, eles chamaram, acho que eu e mais dois pra, pra integrar, assim, o grupo sub-15 na época, né, que ia disputar as competições lá, e foi assim. Mas aí, já era goleiro, chegou lá como goleiro. Não, já, já goleiro, já goleiro, já era mais sério. Porque geralmente, Breno, nas peneiras, tu encontra muito atacante, encontra muito menino que quer jogar no meio do campo, e aí pra encontrar goleiro é uma bronca, né, o cara se apresentar lá e diz, pô, eu sou goleiro, diz, ó, esse aí não bate bem, esse cara aí não é legal da cabeça, quer jogar no gol. É verdade, o molecada quer, quer fazer gol, né, quando é novo. Ô, ô, Breno, me diz uma coisa, e aí depois do Desportivo Brasil, tu veio pro Grêmio, né? Uhum. Como é que foi esse namoro, esse casamento, pra te vir jogar em Porto Alegre? Então, eu joguei a Copa São Paulo de 2016 pelo Desportivo Brasil, eu tinha 16 anos, até a gente perdeu no mata-mata pro Grêmio, e eu acabei me destacando, assim, fui bem no jogo, embora a gente tenha perdido, mas assim, logo depois do jogo, o preparador de goleiros do Sub-20 na época lá era o Chico, né, tá até hoje ali na base, e ele falou, garoto, quantos anos tu tem? Eu falei, eu tenho 16. Ele falou, ó, fique esperto aí no telefone os próximos dias, que eu quero te trazer pra cá. Daí eu falei, pô, que legal, né? Pô, imagina o sonho, jogar no Grêmio, jogar num time grande, né? E foi assim, depois entraram em contato, eu acabei acertando empréstimo pra vir pra cá, e tô aí até hoje. Quantos anos tu veio pra Porto Alegre? Eu vim com 16. E já veio sozinho, veio aceitando o desafio, como é que é sair de casa pra outro lugar, mesmo com a possibilidade, não assusta o menino? Ah, é difícil, né, Guerrinha? É só um menino, assim, né, e batalhando por um sonho que parece muito distante, mas eu sempre tive o apoio dos meus pais, da minha família, e graças a Deus tô aí até hoje podendo realizar o meu sonho. E como goleiro, quem foi o cara que tu te espelhou? Que tu olhou e disse assim, pô, é legal esse cara, além de botar uma roupa diferente dos outros, gosto muito do jeito que ele trabalha. Quem foi o teu ídolo até agora que tu viu assim, que tu procura te aproximar desse cara? Olha, na minha infância, assim, quando eu era criança, o meu ídolo foi o Rogério Senna, assim, né, porque era um cara que se destacava e fazia gol de falta, ele fazia o diferente, né, então acho que ele foi o ídolo de muito moleque da minha idade. Mas depois que eu cresci e comecei a querer ter o futebol como profissão mesmo, daí eu tenho até hoje, né, mas tive outras referências, tanto no Brasil como fora. Por exemplo, no Brasil eu não posso deixar de citar o Marcelo, né, porque foi um cara que eu trabalhei com ele, mesmo um pouco, mas trabalhei, ele, por toda a história que ele tem, é uma referência pra mim, mas também tem os goleiros de fora, eu gosto muito do Neuer, do Ter Stegen, do Barcelona também, então acho que são essas as minhas referências. Quanto tempo o Breno precisou esperar pra essa chance aparecer? Então, eu subi pro profissional no meio de 2018, foi quando o Léo Jardim foi pra Portugal, acabou surgindo uma vaga pra mais um goleiro ali e acabei subindo, então é esse tempo todo, assim, lógico, estreiei no Grenal lá, né, tive outra oportunidade, mas foi desde o mês de 2018, assim, que eu posso dizer. Quem era a gangue que tava trabalhando contigo quando tu subiu? Quem eram os goleiros que estavam contigo? Quando eu subi era o Marcelo, o Paulo Vítor e o Bruno Grassi. Ah, tinha um três na tua frente, tu era o quarto. Isso. Porque o goleiro é uma coisa diferente, né, Breno? O goleiro, o goleiro pra entrar, pra ter a sua oportunidade, ou ele precisa que aqueles que estão na sua frente estejam lesionados, suspensos, ou sejam negociados, ou acabem fazendo atuações que não agradam a ninguém. Então, é uma posição que tem que ter uma paciência de chinês, né, pra esperar, né? É verdade, tem que ter paciência, né, mas eu acho que esse tempo que eu tive, eu me preparei, né, da melhor maneira possível, também foi um tempo importante pra ganhar experiência ali com todo mundo, ganhar maturidade nos treinamentos, ouvir também os mais experientes, né, isso tudo somando na minha vida como atleta e como pessoa também. E chega uma hora que o quarto goleiro, que era o teu caso, não digo logo que tu subiu, evidentemente, mas com o passar do tempo, o quarto goleiro pensa assim, puxa vida, será que não era melhor eu sair pra jogar? Ou não passou isso pela tua cabeça? Diz, não, eu vou aguentar aqui pra ver até quando vai ser, mas eu vou ter a oportunidade. Olha, eu sempre, eu sempre acreditei muito que eu teria a oportunidade, né, eu sempre quis jogar no Grêmio, mas também, lógico, não posso ser hipócrita de falar que nunca pensei em sair também pra conseguir jogar, conseguir mostrar o meu valor, mas eu acho que Deus também faz tudo no tempo certo e, graças a Deus, isso que eu tô vivendo hoje é muito bom, muito melhor do que eu imaginei. E quando é que o Breno ficou sabendo que teria a chance, a oportunidade de, pelo menos, mostrar o trabalho que poderia ser titular? Então, nos jogos contra o Ayacucho, né, que a gente jogou, o professor Maurício conversou comigo, falou pra eu preparar minha cabeça, preparar meu coração que eu poderia vir a jogar e ter uma sequência nesse começo de temporada e continuar treinando, né, do jeito que eu vinha treinando, da forma que eu vinha fazendo todos esses anos e foi isso, foi nessa, nesse período, assim. Bom, aí veio o jogo com o Aimoré, cara. Tu fez uma, tu chegou a ver a Copa que o Gordon Banks fez a defesa na cabeçada do Pelé, pelo menos em vídeo ou não? Já, já vi essa defesa, já. Foi muito parecida, hein? É. Muito parecida. É puro reflexo, claro, mas é conhecimento da, da, da posição. E aquele jogo contra o Aimoré, no dia seguinte, todo mundo, inclusive a imprensa, dizia o seguinte, o Grêmio não precisa de goleiro, achou um. Tu esperava que aparecesse tão rapidamente esta opinião da imprensa, dos próprios dirigentes, dos torcedores, agora goleiro, o problema tá resolvido? Olha, eu acho que esperar não, né, mas é, eu sempre trabalhei pra isso, sempre esperei por essa oportunidade mesmo, pra agarrar quando ela aparecesse assim. E graças a Deus, graças Deus que as coisas vêm dando certo, a gente também, é, tava conseguindo os resultados, né, porque se não fosse assim, nada disso valeria tanto assim, né, eu acho que tudo é uma somatória de tudo e tô muito feliz com, com tudo isso que tá acontecendo. Deixa eu entrar num outro detalhe, que hoje se exige muito que o goleiro jogue bastante com os pés, né? Antigamente não era tanto assim, antigamente o goleiro trabalhava pouco com os pés e muito com as mãos. É, onde é que tu aprimorou esse negócio de jogar com os pés, que eu tenho notado que a bola chega em ti e tu tem muita tranquilidade pra procurar os teus companheiros de zaga, especialmente pra começarem a jogar. Isso é muito tempo de treino, é muita, ou tu sempre teve essa habilidade, essa aptidão também pra jogar com os pés. Ah, eu acho que eu tenho essa qualidade sim, mas é, é, é muito treino também, né, desde do Desportivo Brasil a gente já trabalhava bastante essa saída, é, com os pés, com os zagueiros, depois quando eu vim pro Grêmio também não foi diferente, a gente sempre treinava, porque hoje o futebol moderno exige isso, né, dos goleiros, igual que tu falou, e, mas, mas é isso, é, foi muito, muito trabalhado também na minha categoria de base inteira e agora também, né, a gente continua trabalhando. E esse negócio, Breno, que, é, o contrato tem que renovar logo, como é que tá esse, esse andamento da coisa, tá se encaminhando, o, claro que eu sei que tu quer ficar, tu agora chegou numa posição titular, num grande clube que disputa títulos, como é que tá se encaminhando a renovação com o Grêmio, tá se encaminhando bem? Tá, tá se encaminhando sim, é, tá se encaminhando bem, é, meus empresários tiveram uma, uma reunião com o Grêmio na semana passada, vão ter outra essa semana, e eu espero, assim, se Deus quiser, que as coisas já, nessa reunião já, já, já se acertem já e a gente consiga acertar isso aí. Eu tenho uma outra curiosidade que eu acho que o público também tem. desde que começou, é, eu acho que lá no Desportivo Brasil, tu utiliza camisa 24, em homenagem a alguém, é data de aniversário de alguém da tua família, por que essa camisa? na verdade não, eu acho que é pura coincidência mesmo, eu vim pra, eu subi profissional e daí tinha, tinha só a 24 sobrava, na verdade eu nem escolhi, deram pra mim assim, eu também não liguei e tô aí até hoje com ela, não sei pra mim. Não vamos mudar, né, e não vamos mudar, tá, tá, tá dando certo, né? Não tem problema nenhum também, é. Pois é, é, e lembra um pouquinho da estreia, uma estreia justamente num jogo que hoje à noite tu vai ter de novo pela tua vida, um Grenal, como é que foi a estreia, tu lembra detalhes da estreia? Ah, eu lembro, é, foi muito louco assim, porque eu nem ia concentrar pro jogo, né, e daí um dia antes, o professor Renato falou que ia levar todo mundo pra concentração, o grupo inteiro, daí eu acabei indo e no dia do jogo, o Paulo e o Júlio acordaram super mal, e daí eu falei, caramba, vai sobrar essa oportunidade pra mim, né, estrear logo num Grenal e assim foi, e deu tudo certo, né, graças a Deus, estrear num Grenal e com vitória ainda. E um menino, como é o teu caso, porque 22 anos tem uma longa estrada pela frente ainda, jogar com Jeromel, Kahneman, Maicon, esses caras passam a confiança pra ti, esses caras chegam, eu inclusive vi um lance agora no último jogo contra o Pelotas, que tu fez a defesa, foi numa bola de fora da área, numa falta, é, uma defesa muito, muito, muito legal, mandou pra esse canteio, e logo em seguida o Maicon veio e te abraçou, te cumprimentou, como é que é lidar com essas figuras, esses líderes do vestiário? Ah, é muito legal, né, Guerrinha, eles são, pô, caras, jogadores já consagrados, né, e referência pra todo mundo aqui dentro do clube, né, e eles sempre, sempre me apoiam, sempre me ajudam, sempre me dão dicas, assim, então é, é muito bom ter esses caras que, que já tem mais experiência e, e tentam passar isso pra, pros mais jovens, né. Bom, eu tô conversando com o Breno, é, goleiro titular atual do Grêmio, eu acho que vai virar ídolo logo, logo, porque a gente, muitos dizem assim, ah, mas tá jogando gauchão, vamos esperar pra ver agora, quando o sapato apertar, amigo ou quem sabe, mostra em qualquer lugar, e esse moleque tá mostrando que conhece muito essa profissão de defender bola. Nós estamos chegando no final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha, nós vamos voltar, claro que vamos voltar, vamos só tomar uma aguinha, ele nem vai precisar ouvir instrução, porque ele já sabe o que tem que fazer, e a gente já volta pro segundo tempo, dá um tempo aí. O câncer não escolhe idade, gênero, nem condição social. O Projeto Camaleão, autoestima contra o câncer, quer dar voz a todos. O câncer é nosso inimigo em comum, e juntos somos mais fortes. Por isso, criamos a campanha Abril Branco, o câncer em todas as cores, com o objetivo de unir pacientes, equipes e a sociedade em prol da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Acesse o site abrilbranco.org e participe. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço, de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome, informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberti. A luta de uma mãe para manter a casa e as três filhas. Ela está desempregada e vende sorvete para sobreviver. Todos os dias contamos histórias de vida e de inspiração. Equipou uma bicicleta, comprou um reboque e colocou atrás uma espécie de isopor, um cooler. O veículo foi curtado. O bandido arrebentou a corrente e levou a bicicleta aqui na frente da casa dela. Pesquisei um reboque, uma carcaça, trouxe ele e trabalhei nele em aproximadamente quatro meses. Como é que tu está sobrevivendo hoje? Depois do furto do carro, não sei. E quem nos inspira é você. Deixa eu te dizer uma coisa, o Josimar Farina me mandou uma mensagem agora do Everton. Me passa o contato que eu dou uma bicicleta para ela. Posso? Já chegou e não foi uma só mensagem. E eu estou mostrando as outras mensagens do Josimar. Nem sei como agradecer. Não foi em vão, né? Você ouve relatos como esse no Gaúcha Hoje e ao longo da programação. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. No Galpão Crioulo, deste domingo, uma riqueza humana que vem de Bagé. A obra do grande Heron Vaz Matos. Campeiro, músico, escritor, compositor. Através de seus intérpretes, parceiros e amigos, vamos falar um pouco desta grande obra como um presente para você. Às oito da manhã, no Galpão Crioulo. A paz, a serenidade, deixando a imagem no palo para explicar a saudade. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha, este sábado, conversando com o Breno. Ele está conversando comigo, claro que é gravado, né? Ele está concentrado. Daqui a pouco mais, ele vai estar em campo para disputar o Grenal lá na arena. E, evidentemente, que a gente conversou antes, né? Depois de grandes atuações do Breno como novo titular do Breno. Breno, me diz uma coisa. Por que que os goleiros andam sempre ou quase sempre separados do resto do grupo? Aquilo é pelo treino, já se formou uma família entre eles. Não que não gostem dos outros, mas parece assim que é uma igreja diferente, que eles andam sempre juntos. É verdade mesmo, né? Eu acho que não é nem um pouco forçado, assim. Eu acho que pelo treinamento a gente está sempre junto ali, né? Treinando junto. É, a gente é uma classe muito unida, assim. A gente sempre torcendo um pelo outro, né? Eu acho bem legal isso também. E o preparador de goleiros tira o couro de vocês, né? Porque vocês, geralmente não, mas sempre são os últimos a deixar o campo, né? Tem aquele ainda, vão bater na bola, treinar pênalti, treinar falta, né? O banho de vocês é sempre um dos últimos banhos. Se faltar água, estão mortos. Não vão tomar banho, né? E o treinador de goleiro exige muito. Não tem, isso não existe. Bom, vamos... Deixa eu te perguntar agora uma outra coisa, Breno. Como é que está sendo a tua vida, depois que tu foi guindado à condição de titular, que fez atuações maravilhosas, fora do clube, tu consegue, por exemplo, ir num restaurante? Eu sei que está complicado agora nessa época, mas tu não sai do estádio para casa. Tem uma hora que tu vai sair de casa, senão tu vai enlouquecer. Como é que está sendo esse entendimento com o torcedor? O torcedor já está reconhecendo, Breno? Ah, já, Guerrinha. Isso aí é muito legal também, né? Até essa semana eu fui almoçar ali com um amigo e daí um monte de gente, o garçom, já me recebeu. Ô, Breno, boa tarde. Isso aí é muito legal, né? Fico muito feliz por estar sendo reconhecido pelo meu trabalho. E é muito, muito legal mesmo isso aí. O garçom te reconheceu, mas a conta ele não aliviou, né? Não, não. A conta veio até com 10%, é isso. Breno, e o teu dia-a-dia como é que é? Então, o cara que acorda cedo, dorme tarde, dorme cedo, tendo cheio que tu vai para frente da televisão para ver futebol, como é que é o teu dia-a-dia? Ah, o meu dia-a-dia, assim, fora das concentrações, né? Eu procuro aproveitar ao máximo com a minha esposa, a gente tem pouco tempo juntos, né? Então a gente tenta organizar, assim, algumas coisas diferentes para fazer. A gente assiste bastante séries, a gente toca música junto e é muito legal. Como toca música junto? Não, eu toco a música, falei errado, é que eu toco o violão, né? Ah, tu toca violão. É, a gente canta junto, a gente procura sempre fazer coisa diferente, assim. E tu leva para a concentração o violão, essas coisas? Não, não levo não. Eu deixo ele em casa aqui para aproveitar com ela aqui. Mas tu tem aptidão para a música? Tu é metido a fazer letra, fazer canção? Ou tu toca só por um esporte e tal, porque gosta da coisa? Olha, eu toco, assim, eu até brinco, assim, de fazer, assim, umas letras. Mas eu faço só para ela, né? Canto só para ela. Cantar também não é comigo, não. Fazer as letras, assim, eu acho legal. Rimar e coisa, mas agora cantar já não é comigo, não. Bom, tu disse que está há pouco tempo casado, né? Mas já está fazendo direitinho o dever de casa, lavando cueca, lavando prato, fazendo comida? Como é que está isso aí? Ou isso não é a tua praia? Ah, Léo, tem que fazer, né? Igual eu falei, tu disse que eu não tenho o dom de cozinhar, então eu tenho que fazer o trabalho sujo, né? E como é que tu está te virando? Breno, como é que tu está te virando? Tu está em Porto Alegre sozinho, né? Com a tua família, com a tua esposa, é isso, né? É, eu moro com a minha esposa. Tá. Como é que tu consegue te virar para falar com o resto da família nessa situação que nós estamos vivendo? Pois é, é difícil, né? A gente tem muita saudade deles, né? Eles estão bem longe, mas... Mas acho que também o vídeo agora aproxima, né? Dá para se sentir mais perto, assim. Então, eu sempre converso com a minha mãe, com o meu pai, quase todos os dias. E a gente tem esse relacionamento bem próximo. E tu é o único filho? Não, eu tenho uma irmã. Tá, eu tenho uma irmã. Uhum. Ah, bom, tá. Me diz uma outra coisa agora, Breno. Como é que tu está vendo o futebol atualmente? É... Os grandes goleiros... Porque esse ano foi uma... Esse ano, se a gente for puxar pela memória, o Campeonato Brasileiro mostrou grandes goleiros. Grandes goleiros. Até, eu acho que, na hora de eleger, não sei se eleger o Everton foi o melhor do campeonato. Acho que foi isso. Mas o Flamengo tem um moleque lá que apareceu muito bem. O São Paulo, né, também tem um goleiro bem razoável. Como é que está esse negócio na tua cabeça de, daqui a pouco, a seleção principal, mesmo tendo a concorrência de goleiros que estão no exterior? Olha, é lógico que é um sonho, né? Um dia ser convocado e vestir a camisa da seleção. Mas eu acho que eu tenho que, pra chegar lá, eu tenho que fazer meu trabalho bem feito aqui no Grêmio, né? Acho que esse é o meu primeiro objetivo hoje. E, porque ser convocado vai ser uma consequência, né? Então, eu tenho que continuar treinando como eu venho e dando o meu melhor dentro de campo, pra, se Deus quiser, aparecer a oportunidade e eu estar preparado também. Qual foi o jogo mais complicado que o Breno enfrentou até agora? Mais complicado? É, o jogo, o jogo que saiu de campo foi pro vestiário e disse assim, poxa, hoje eu fiz, hoje eu fiz chover. Hoje, hoje foi comigo a bronca. Ah, eu acho que foi com o Troi Moré agora, né? É, eu acho que, por terem sido três defesas difíceis que eu fiz, né? Mas eu acho que a primeira ali com, acho que tinha dez minutos do segundo tempo e se eles fazem dois a um ali, ia ficar difícil, eles iam vir pra cima e iam pressionar. Então, eu acho que foi contra o Re-Moré. E o jogo que tu procurou esquecer? Aquele que tu também teve autocrítica, dizer, eu não fui bem, rapaz. Hoje eu não fui legal. É, eu acho que, acho que contra o, contra o São José, assim, né? Porque, ah, aconteceu aquele lance lá que eu fui, fui sair, resultou o gol dos caras, mas... Mas eu não quero, eu não quero salvar tua pele, tá? Eu não quero e não sou o advogado do diabo, nada disso. Mas eu acho que naquele lance, eu até falei no sala de redação, o Tonhão poderia, antes de vocês se aproximarem um do outro, com também a presença do centro-alvante do São José, ele poderia ter mandado aquela bola não sei pra onde, pro Valão lá do Passo da Areia. E eu acho que faltou um pouco de comunicação entre vocês dois. Tu vinha saindo e ele vinha te esperando, mas ele não sabia se te esperava. E o rapaz do São José se antecipou e não teve, né? Teve que ter o choque. É, a gente até conversou depois, né? Que talvez o melhor fosse eu esperar e ele talvez recuasse pra mim de cabeça, mas daí é um lance que a gente conversa depois do jogo. É muito rápido, né? É, é muito rápido. Muito rápido, né? A gente já se acertou já também. É, e tem uma outra história que tá todo mundo brincando com ela, que os goleiros do Grêmio não pegam um pênalti. Tu é um pegador de pênalti? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que eu me considero sim. Não sei o que eu uso mais pra tentar defender, mas eu acho que eu me considero sim. Bom, tu não jogou ainda na volta, na volta não, agora que tu foi efetivado, com o Jeromel e o Kahneman, com os teus companheiros de zaga, né? Tu jogou muito com os meninos, né? Como é que é essa diferença, jogar com os meninos, que tu já conhecia, inclusive, e agora daqui a pouco tem que ter na tua frente duas muralhas, né? Os caras que formam uma das zagas mais respeitadas da América do Sul. É, deve ser muito bom jogar com os dois, né? Ainda não tive essa oportunidade, mas, putz, deve ser incrível mesmo. Porque, claro, os meninos, eu acho que pelo relacionamento que a gente já tem, né? De anos, assim, jogando juntos na base, a gente se sente muito seguro, né? Também, mas o Jeromel e o Kahneman já são dois fenômenos, né? Ali já consagrados, então deve ser uma experiência bem legal. Eu não sei se eu me enganei assistindo os jogos do Grêmio, porque a gente não tem ido ao estádio, a gente tá vendo muito pela televisão. E eu noto que tu é um goleiro que não é gritão. Tu é um goleiro que orienta, até não faz muito gesto, é um cara meio calmo, assim. Isso já faz parte, ou é porque tu recém tá chegando aonde tu chegou? Ah, eu acho que eu sou assim mesmo, né? Mais calmo, assim, concentrado, mas também sempre organizando, né? Tentando ajudar meus companheiros ali, principalmente os zagueiros ali, os laterais, sempre orientando e tentando mesmo auxiliar, né? Pra que a gente não tome gol. E o que é que o torcedor pode, Breno, esperar do Grêmio? Não só hoje no Grenal, mas principalmente, agora no meio da semana, que aparentemente é uma encrenca, né? É enfrentar um adversário que é superior ao primeiro que o Grêmio enfrentou, o Ayacucho, né? E muito provavelmente, ou muito provavelmente não, mas o melhor de tudo é o Grêmio largar bem na competição. E pra largar bem vai precisar muito, né? Do goleiro, vai precisar muito da zaga, primeiro defender pra chegar legal aqui. Como é que tu tá vendo o Grêmio que tá se remontando pra o ano de 2021? É, a gente tá se preparando forte, né? A gente sabe que vão ser dois jogos muito difíceis, mas a gente tá se preparando também, estão chegando os jogadores também, né? O Rafinha chegou agora, já se integrou ao grupo, vai começar a treinar com a gente. Então, a gente tá se preparando bem, se reforçando também pra estar preparado pra esses desafios aí. O goleiro sente falta também da torcida? Porque fica ali atrás, né? Atrás do golfe, com os caras daqui a pouco fazendo gracinha, dizendo algumas coisas. Ou o goleiro agora já se acostumou a jogar com o estádio vazio? Pois é, eu acho que tudo acostuma, né? Com o estádio vazio a gente acaba acostumando também, mas com o torcido é tudo mais intenso, assim, né? É muito legal o estádio cheio, assim. Puxa, é uma atmosfera muito bacana. Tu falou lá no início que tu, quando criança, te espelhava muito, gostava muito de ver o Rogério Senne em ação. Tu nos treinos, quando pintam uma chancezinha, tu também arrisca bater falta ou não? Ah, não, acho que falta não. Não é, mas é aquele negócio. Se não arriscar, não sabe se não pode dar certo, né? É, tem razão, mas isso aí eu deixo para quem tem mais qualidade aí. É, porque o goleiro, o Rogério Senne, nem sei quantos gols de falta tem, tem mais de 100, parece. Era um goleiro que arriscava. E quando começou a bater falta, ninguém sabia quem era o Rogério Senne batendo falta. O goleiro do São José, o batedor de pênalti do São José. E geralmente nessa hora, então tem que... Por isso que eu te perguntei se tu arrisca nos treinamentos fazer isso ou não. Bom, agora me diz uma outra coisa. É, o futuro, o futuro do Breno. Eu sei que é cedo, Breno. Tu recém, tá começando a jogar com o titular, tal, essas coisas todas, tem uma estrada pela frente. Mas, passa o sonho daqui a pouco de vender o teu peixe do lado, de lá do oceano, no exterior? Ah, eu acho que todo jogador sonha, assim, né? Em jogar na Europa, jogar uma Champions League. Eu também sonho, mas eu tô muito feliz aqui no Grêmio, começando minha carreira, né? Agora de verdade. E eu penso no dia a dia, assim, né? De jogo a jogo, treino a treino, em dar o meu melhor em todos os treinos, todos os jogos. E o futuro pertence a Deus aí, vamos viver dia após dia mesmo. Tu vinha jogando sob o comando do Alexandre. Agora, no último jogo, foi sob o comando do Renato. O Renato chegou pra ti e disse assim, moleque, faz a tua, que tu é o meu titular. Ah, o professor Renato chegou e ele conversou comigo, né? Ele disse pra eu manter a minha tranquilidade, manter o meu jogo, vir jogando como eu vinha jogando. Me passou confiança e vambora. Foi isso que ele disse pra mim. Me passou tranquilidade, confiança e segurança pra jogar. Bom, Breno, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e aqui, quando levanta a placa, não tem, não adianta espernear que não tem prorrogação. Mas antes de a gente terminar, eu vou te fazer as duas perguntas que eu faço pra todos os meus convidados. A primeira delas é o que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Putz, essa pergunta é difícil, hein? Achou que era moleza defender aquela cabeçada do rapaz do Aimoré, achou que era mole, né? Deixa eu ver. Putz, eu acho que, assim, o que eu não fiz e quero fazer ainda é ser campeão, né? Com o Grêmio. Acho que, putz, esse é o meu maior sonho hoje, levantar uma taça, assim, com a camisa do Grêmio, né? E o que eu... Como é que é? O que que tu fez, mas tu não deveria ter feito? O que o filho não deveria ter feito. Puxa, essa é complicada. O que eu posso dizer? Não sei, talvez... Geralmente, todo mundo com essa pergunta diz, não, mas eu não fiz nada de errado. Dá uma olhadinha pra trás. É, é. Ah, eu acho que talvez ter aproveitado melhor o tempo enquanto eu morava ainda com os meus pais, né? Ter aproveitado mais minha família, porque quem quer ser jogador passa muito tempo longe, né? De casa e acaba vendo os pais só em datas importantes, assim, no final de ano, quando tem férias. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu aproveitaria mais, assim. Breno, obrigado pelo papo. Sucesso ainda maior. Eu vou dizer de novo, tu tem tudo, mas tem tudo pra ir muito longe pelo que apresentou até agora. É um goleiraço, um cara calmo, tranquilo, sabe o que faz ali na sua posição e é uma posição que é proibitivo errar, porque se errar, leva o gol. E eu quero te dizer que foi muito legal ter batido esse papo contigo e tenho certeza que o torcedor, tanto do Grêmio, quanto do Internacional, o torcedor que gosta de futebol, também gostou de te ouvir. Muito legal, Guerrinha. Muito legal ter participado. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter falado contigo e ter participado do programa aí. Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinha. Tem show de bola. Hoje tem Grenal, gente. E Grenal, Grenal é na Gaúcha. Você fica sabendo de tudo aqui. O time da Gaúcha, muito cedo, vai começar a falar lá da Arena. Você vai saber detalhe por detalhe do maior clássico do futebol brasileiro. Paredão? Paredão volta, sábado que vem. Tchau. Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Tchau. 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 Tchau.